Olá galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Paladins e no episódio de hoje eu vou ensinar a vocês como ganhar skins gratuitas no Paladins e também os sorteios que vamos fazer aqui no canal sempre que tiver um patch novo com skins gratuitas pra vocês também. Mas calma que além dos sorteios eu vou ensinar algumas outras formas de se ganhar skin muito fácil oficialmente. O primeiro sorteio que a gente vai fazer aqui no canal é o sorteio da Nova Strike, a skin da Kinesa. Então vão ser duas skins que eu vou estar sorteando aqui no canal, então teremos dois ganhadores. O link do sorteio vai estar aqui na descrição, mas também agora vou mostrar a vocês como que vocês podem ganhar as skins gratuitas oficialmente aí no jogo. As skins que eu já vou mostrar a vocês são as seguintes, olha, vou clicar em campeões, vamos aqui em Vitor e essa é a primeira skin aqui, quer ver, não é o fosco, assalto, fuzil, cadê a desbloqueada? Eu acho que é essa fosco aqui, se eu não me engano é essa fosco aqui, que eu acabei de desbloquear. Vamos olhar a arma, o peitoral, é isso aqui, carvão, então essa skin aqui eu também vou ensinar a vocês como que vocês vão conseguir ela e tudo gratuito, tá pessoal? E o corte de cabelo, cadê o corte de cabelo dele? Tá aqui, corte de cabelo, carvão militar do Victor. Então temos três skins exclusivas aí pro Victor e uma exclusiva aqui da Yang e ela está aqui abaixo, ó, espelho ilusório do Twitch. Então já escolhemos aí espelho ilusório do Twitch da Yang também para desbloquear e agora vou mostrar a vocês como vocês podem ter essas quatro skins gratuitamente. Então agora vamos lá, vou ensinar a vocês como oficialmente aqui no site oficial, no paladins.com, vocês vão ganhar essas skins. Então vai ter o sorteio que é por minha conta de duas skins da Kinesa, que o link vai estar na descrição e também aqui temos mais cinco skins. Além disso, vai ter algumas skins que eu vou estar dando a vocês durante as lives no Twitch. Não se esqueçam de se inscrever em tudo que vai estar aqui abaixo. Mas vamos lá, as skins do Victor, então a aparência carvão e aquela arma fosca, além do corte de cabelo, você vai desbloquear aqui, ó. Seguindo eles no Twitter e curtindo a página do Facebook. Uma das coisas que eu esqueci de falar com vocês foi a montaria. Então se vocês seguirem o canal deles no YouTube, você ganha automaticamente montaria garanhão de Onix. A quarta skin é a Ying, aquela arminha da Ying, né? Então se você tiver uma conta no Twitch, se não tiver, já cria a conta do Twitch que é importante pra seguir a gente. E aí você já ganha também a skin exclusiva aí da Ying. Essa do Beric, infelizmente eu não tenho ainda, porque você tem que ganhar cinco vezes com o Beric jogando pela Steam. Então eu não utilizo a Steam, eu utilizei o link oficial aí do site deles, do Paladins. Se você ainda não baixou, recomendo que baixe também pelo meu link de referência. Porque de acordo com o que você vai com a referência de algum jogador, você ganha mais ouro e também ajuda aquele criador de conteúdo. Então se você não baixou o Paladins ainda, utiliza o link que está na descrição. Todos os links de tudo que eu estou falando vai estar aqui. Mas como eu disse a vocês, olha o erro que está rolando no Shopping. O pacote de Founders Pack, aquele do fundador do jogo, custa 19 dólares oficialmente aqui na página dele. Mas lá dentro do Shopping você vai ver que isso é um pouco diferente. Além disso, além desse pacote de 19 dólares, o pacote de cristais, de 8 mil cristais, custa 99 dólares. E também eu vou mostrar a vocês que em real está tudo muito bagunçado. Então talvez seja uma hora boa para vocês aproveitarem isso. Esses vídeos não são patrocinados de maneira nenhuma pela Hi-Res. Pode ficar tranquilo, pessoal. É realmente algumas coisas que eu estou encontrando aí para vocês. Então, tutoriais, tudo vai continuar rolando lá no YouTube. A questão de lives, eu vou fazer uma migração aí para o Twitch.tv. Agora estamos aqui no jogo Paladins e pode olhar aqui em cima, 8.200 cristais. Então eu fiz o teste antes de falar com vocês se funciona ou não. Quando você vem aqui na loja, você tem como comprar cristais. Só que olhe os valores dos pacotes, pessoal. O pacote do fundador está 37 reais, ou seja, a metade do preço mais ou menos do que estaria. E esse pacote de 8 mil cristais também. Além de todos os outros, esse pacote lá fora nos Estados Unidos custa 99 dólares. Que daria 300 e quase 400 reais aí. Porque tem as taxas envolvidas de conversão, a taxa do dólar, entre outras coisas. E está por 186 reais. Eu falei, cara, eu vou primeiro comprar, fazer o teste e aí eu trago para os inscritos. Sim, pessoal. Todos esses pacotes estão com preços errados. Não sei por quanto tempo. Mas também aqueles que perguntam, Douglas, para que eu compraria esse pacote do fundador? E sim, esse pacote só está disponível durante o beta. Ele vai garantir a vocês, olhem só, todos os pacotes de voz padrão. Ele vai te dar 10 baús radiantes, que eu já tenho e vou fazer um vídeo abrindo baús. Ele vai te dar 72 mil essências. E também coleção do beta exclusivo de Fernando, Deus da Guerra e montaria Cavalo da Guerra Infernal. Uma coisa que ele não está falando aqui é, ah não, está aqui em cima, habilita todos os campeões atuais e campeões futuros. Então, sempre quando liberarem novos campeões aí no jogo, que acontece em todos os jogos que tem campeões, normalmente eles são pagos ou você tem que gastar alguma coisa. E se você comprar uma vez esse pacote do fundador, nunca mais na sua vida você vai ter que pagar por campeões. Então, já vem tudo desbloqueado. Eu achei esse pacote bem legal, mas assim, não estou incentivando vocês a gastarem dinheiro. Só estou falando que realmente aqui no site está com valores errados. Não sei por quanto tempo, também não vou mandar e-mail para a Hi-Res avisando nada disso. Podem ficar tranquilos, beleza? Então, pessoal, como podem ver aqui, temos os 10 baús para saquear. Eu vou fazer o vídeo mais para frente. Infelizmente, eu estou apenas no nível 8, porque esse final de semana inteiro estive em eventos e aí tive que gravar vídeo de Pokémon GO. Ainda não consegui aproveitar o evento do Pokémon GO de XP dobrada, mas também vou aproveitar. Estamos aí, pessoal. Estamos de volta. Possivelmente hoje à noite já farei uma live. Teste aí no Twitch.tv. Então, não se esquece de passar lá. Por favor, já se inscreve. Dá aquele apoio para a gente e a gente vê se dá certo fazer essa migração de live de Paladins para o Twitch.tv. Porque assim vocês também podem ganhar bônus durante as minhas lives. Vamos fazer esse teste. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Agradeço a todos. Continuem treinando e fui! Tchau, tchau!